Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Hey Nubigames falando hoje, trazendo pra vocês Mais um vídeo de gesto em parte Analisando a conta dos inscritos hoje na conta Equinox, rank 55 Já tô vendo que tem o Zongli, a Eula aqui Lembrando, se você quiser ser analisado É só ir no Facebook, tá na descrição Deixa a conta lá e espera a sua vez Lembrando que hoje vai lançar o Bunny da Yomiya pra gente dar tiro na Yomiya Eu na minha conta não vou pegar a Yomiya Porque o meu tá garantido, no caso é a Bau E se você quiser Se você quiser que eu dou tiro na sua conta em live Que aí eu pego a Yomiya pra você Em live, igual eu faço quando chega qualquer personagem Novo no Bunny, eu dou tiro na conta da rapaziada Em live, é só deixar lá no Facebook Também que tá na descrição Então vamos lá, lembrando, se você também é novo no canal Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar Se nem quer vídeo todo dia, beleza? Então vamos começar aqui pelos recursos Ó, já tá com o Arpa Celestial E a Espada da Yaka, mano Nem sabia que ele tinha a Yaka Porque ali no começo da conta tava só o Zongli Arma do passe, conta de cash safado Beleza Vamos ver aqui, começando pela Eula 2k de ataque Taxa crítica tá boa Dano crítico tá razoável Recarga tá razoável E 117 de físico Arma tá usando físico Refinamento 4 Artefato tá usando full físico Cadê a flor? Flor tem taxa e ataque e dano crítico Perfeito, cagou Pena tem taxa e ataque Relógio dano crítico Copo dano crítico e taxa Esse aqui tá o Vapen Esse aqui dano crítico e ataque Beleza Constelação não tem constelação Talenta 9, 8 e 8 Zongli aqui 29k de vida Tá uma vida legalzinha 1300 de ataque Taxa crítica tá boa Dano crítico tá baixa Recarga tá razoável E 68 de gel Arma tá usando do passe Cara, como ele tá usando uma arma do passe Ele deveria tá mais forte Mas ok, tá usando full vida Flor tem dano crítico e taxa Pena tem dano crítico e taxa Relógio taxa e defesa Aí, defesa ali é triste Copo tem ataque, recarga e vida Bom E o último aqui Deu uma flopada Só tem vida e recarga Constelação C1 Talenta 8, 8 e 4 Vou aumentar esses meteoros aí pro 10 Ficha aqui 1700 de ataque Level 70 Taxa crítica tá razoável Dano crítico tá baixo Recarga tá baixo E tá 61 de eletro Beleza Arma Arpa celestial Mano, eu não acredito Cara Ele tem uma arpa celestial E tá na ficha Cara, como assim? Artefato tá usando Eletro e gladiador Flor tem dano crítico e ataque Pena Tem taxa parado Relógio Taxa Copo Tem taxa e ataque Esse copo aqui Dano eletro Ok E o último aqui Tá meio que parado Praticamente Constelação C2 Talenta 8, 8 e 3 Mano, ele tem um shield, cara Pelo amor de Deus Tá com essa arpa no shield, menor É... Level 80 aqui 1900 de ataque Taxa crítica tá razoável Dano crítico tá baixa Recarga tá baixa 79 de palha Eu não sei se tá parada Tem cara Conta de Dodoco Artefato tá usando Full Bruxa Dor tem dano crítico e ataque Pena tem ataque Relógio tem taxa e dano crítico Copo Ataque E o último aqui Dano crítico Como é que... Como é que você vai contar com taxa e dano crítico baixo C2 Talenta 8, 8 e 4 Ok Vamos ver o shieldão 1100 de ataque Taxa crítica tá baixa Dano crítico tá baixo Mano, ele tem arpa celestial Eu não acredito que ele tá fazendo isso, cara Recarga legalzinha E 68 de Hydro Arma Tá usando... Mano, última cor de cueca Se ele botar a taxa aqui Ele buildar o shield aqui Vai ficar o vapo, cara Vai ficar brabo Ó, tá usando proficiência, mano Tá parado, ó Flor tem dano crítico e ataque Deixa eu ver se ele tem artefato de Hydro Ahn... Cara, ele tem pouco artefato Cara, pra uma conta cash Ele tem pouco artefato Era pra tá com mais artefato, né Ahn... Pena tem taxa Relógio não tem Copo, taxa e ataque E esse aqui Só ataque, beleza Constelação não tem Só faltava ter constelação também, né É... Talento 553 Beleza Xinhame, 100 de ataque Tá parado, ó Mano, a maioria da... Mano, é possível Ó, tá parado Constelação C2 Mano, ele tem muito boneco T5 aqui, cara Ele tem pouco... Mano, ele arranca em 55 Ele era pra tá cheio de artefato Ó, Beidou parado, ó Paimon Constelação C3 Talento A4, 6 e 2 Mano Ayaka Leve 83 1800 de ataque Taxa crítica tá baixa Dano crítico tá bom Recarga tá baixa E 61 de craio Arma Ok Artefato tá usando full craio Até porque, pô Não é possível que essa Ayaka Ninha tá bem buildada Tá com a arma dela Flor tem ataque e dano crítico Pena tem taxa e ataque Relógio tem dano crítico Copo, taxa E o último aqui, taxa Constelação não tem Talento tá 8, 6 e 3 Tem que ocupar os talentos, hein Casurrão 500 de proficiência Tudo baixo Tem cara que tá parado, hein Espinho de ferro Artefato full anemo Para Tá meio parado, né Flor tem dano crítico e taxa Pena tem dano crítico Relógio tem taxa e ataque Copo, tal, tal, tal Full proficiência Ataque, ó Só falta só o pá, ó Só falta o pá Constelação não tem Talento tá 5, 5 e 3 Mano, ele tem muito boneco bom, cara Ok Reizo aqui Parado praticamente Ó Espada de mini elite Constelação C1 Talento tá 6, 5 e 5 Bennett 30k de vida Ó, esse Bennett Que tá bom Recarga tá boa Esse Bennett Aqui tá o Vap, hein Sacrifice Enfrenamento 2, ó Artefato full ritual Constelação Ok, não tem constelação Vamos ver aqui Aqui tem ataque e taxa Pena Tem taxa dando crítico e vida Vida boa Relógio Tá usando vida Aqui tem taxa e recarga Copo Ataque Faltou recarga E aqui Vida e porcentagem e recarga Ótimo Constelação ele não tem Talento tá 8, 1 e 1 Pauta lento também, né É, aqui Tá parado praticamente, ó Constelação C3, ó Ningguang Parado, ó Olho da percepção Constelação, mano Mano, isso aqui tá parado Do parado Nem pra deixar um artefatozinho, né Tá parado Do parado, mano Que é, cê é louco Diona aqui Não tem carga que tá parada, não Recarga tá mais ou menos Arma tá usando favônios Artefato tá usando Tá parada, mano Constelação C4 Talenta 10, 7 e 5 É, Xing Ling Parada também, ó Perdição do dragão Artefato Parada Constelação C1 Talenta 8, 5 e 4 Lissa parada, ó Obviamente Constelação C3 Talenta Mano, mano Ele tem bom boneco Caralho, mano Ele tem muito T5 O que falta é artefato, mano Artefato e talento, mano Cara, a conta tá boa Tem bons bonecos, mano Amber parado, obviamente Constelação não tem, ó Deixa eu ver o refinamento Refinamento 1, enferrujado, ó Noelle parada Mano, a maioria tá parada C2, ó Sucrose Parada C2 Meu Deus Caia parado C1 Chiquinho, mano Parado C2 Rosária Parada C4, mano Kiki, mano Aqui que eu acho Aqui que tá level baixo Mas nem o Pó Kiki, mano Coé, mano Tá parada, mano É, Chong 1 Parado C0 Bárbara Parada C3 Mano Caralho, mano Na moral E essa formação que ele tá usando aqui Pô, tá bem estranha, né Mas deixa eu ver aqui Ajuste Deixa eu ver Tá sem healer, mano Ah, o Zong Ele tá com 29k Não é um tanquezão Zong Ele com 29k Não é tanque, tá O meu tem 30k E não é tanque 29 também não é Então o que que eu posso fazer Eu acho que eu vou tirar O pior que tem a Eula aqui, cara Bom, a Eula A Eula é braba Mas a Yaka Eu vou botar Eu vou botar a Yaka aqui Pra testar o dano das duas Certo? Agora ficar sem healer aqui, mano Certo é que na ficha Você deveria ter o Bennett aqui, mano Pra dar aquele buff Aí eu vou ficar sem reação elemental, né Mas é o único jeito de eu testar a Eula e a Yaka junto, mano Beleza? Não recomendo essa formação Mas como eu tô analisando o quanto Eu vou analisar o dano da Yaka E do Zonglit de todo mundo, né Quando eu chegar lá no boss eu volto Voltei, galera Agora vamos lá Bom, nessa formação aqui Eu nem recomendo ele botar o Zonglit como bush Botar o Zonglit full tank aqui, mano Full tank, mano Tem a Eula e tem a Yaka, ó Ok, vamos lá Pimba Vamos ver se a Eula Eu acredito que a Eula não vai matar, não Mas vambora E eu não jogo de Eula, tá Pimba Vê quanto de dano Parei ter 3k só, mano Pra dar mais dano, hein Mas não gritou, né Por que será? Ah, agora eu quero soltar A ult do Bennett Com a Yaka Pimba Mas a Eula padrão dá 100k pra cima Essa aí eu acho que não tem potencial Pra passar mais de 200k de dano, não Bem sincero Ok Tem que encher pra soltar a Yaka, mano Porque eu acho que a Yaka vai matar Vamos ver Pimba Ó, Pimba Vamos ver, vamos ver Eu acho que mata, hein Ué, 30k, ó Acho que mata Vamos ver Nossa Tomou um choque Tomou um choque ali Nervoso, mano Pimba Pimba Vamos lá, Pimba É, a Yaka dele tá boa Mas a Eula tem que melhorar A Eula, mano Mas a Yaka dele tem que melhorar Também, ó Pimba Pimba Agora vai morrer já Pimba Morreu? Então é isso, galera Comenta o que vocês acharam Não esquece de deixar o like Se inscrever e ativar o sininho Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu